O Grupo Allison inova mais uma vez com a criação do espaço ITS, um salão dentro de um salão. O ITS é um upgrade no conceito de beleza. Fashion e contemporâneo, o espaço comandado por Isaac Souza traz uma nova dinâmica de atendimento e de conceitos. Nós somos uma empresa familiar, nós já temos uma história toda com o Allison na cidade. E a ideia desse espaço é modernizar e repaginar toda essa história, através de um ambiente mais moderno, um ambiente aconchegante, com atendimento diferenciado também. O trabalho é bem direcionado e ele é bem dividido. De que forma? Tem o espaço masculino, que eu atuo no espaço masculino junto com uma barbeira, atuo no espaço feminino junto com uma colorista e uma transformadora química também. E atendo também no espaço de maquiagem junto com uma maquiadora também, que é essa mesma que faz coloração, também faz maquiagem. E também temos o espaço de noiva, que é um espaço extremamente exclusivo, com o qual a gente atende uma noiva por período, no caso. Então a noiva tem total exclusividade da sala e do espaço. E a minha assistente fica junto comigo nessa interação toda. Ela joga em todos os times e todos os cantos e eu tenho as profissionais específicas em cada área também. Esse é um espaço um pouco diferente do grupo. É muito legal porque a gente tem várias possibilidades para o cliente. E aqui a gente encontra um pouco de todas essas temáticas, o masculino, o feminino, tudo integrado num ambiente diferente. Então é um ambiente muito legal que a gente procurou deixar bastante conforto, comodidade, bem-estar e principalmente confiança. Confiança essa que a gente quer transmitir ao longo desses 32 anos que a gente tem de mercado. A gente quer levar isso para o cliente. Falando especialmente desse espaço, a gente quis trazer um pouco dessa inovação. E o Isaac é um profissional nosso, ele atua com a gente desde menininho, foi o primeiro trabalho dele. E ele tem uma capacidade grande de interação, de estudo. Ele é muito estudioso no que ele faz. É um profissional muito moderno. A gente quis trazer essa modernidade, essa confiança, esse cuidado que ele tem com o cliente para todo esse ambiente. Esse ambiente procura retratar todo esse pensamento que a gente tem com ele. Munique, como que é encarar esse desafio de ser barbeira, representante das mulheres? Nesse universo tem crescido bastante, que é trabalhar com a barba masculina. Ah, é muito bacana. Realmente é um desafio, né? Quando eu falei, não, é isso que eu vou fazer, eu já estava pronta a sofrer preconceito, a ouvir um monte de coisa. Mas eu me surpreendi, na verdade, porque o resultado foi muito positivo. Os homens falam que as mulheres são mais cuidadosas na hora de fazer a barba, tem a mão mais leve. Então eu acho isso bacana. A gente quer mulher fortalecer essa profissão que é tão bonita, né? E a mulher olhada tá tomando conta, né? De vários outros segmentos e por que não cuidar da beleza masculina também, né? Música Música